TV Social Mídia, na festa de São Sebastião 2014. Oferecimento, online for men, atrativa cosméticos e acessórios. Shopping dos Estofados, Mega Quilão e LK Móveis. Desafio Modas, Prefeitura Municipal de Parelhas, cuidando de todos. Agradecimentos e louvor a Deus. Foi assim que iniciou a celebração da Missa da Unção dos Enfermos, onde reuniu milhares de idosos na matriz de São Sebastião para receber a bênção do Santo Óleo. Segundo a tradição da fé católica, ao receber este sacramento, o cristão ganha uma graça especial de enfrentar as dificuldades próprias da velhice ou de uma enfermidade grave. É o que fala o padre que presidiu a Santa Missa. A Missa da Unção dos Enfermos, que é tradição nas festas de padroeiro, é uma forma de reunir os idosos, os enfermos, para ministrar esse óleo, que é um óleo abençoado na Missa da Crisma, na Semana Santa. E esse óleo tem o poder de curar as enfermidades, de restaurar as forças dos idosos. Então a grande importância é que aqueles que participam desta Missa e recebem esse óleo tenham alívio dos seus sofrimentos, das suas dores e tenham fortalecimento para continuar a sua vida e a sua caminhada de fé junto à sua família, junto à comunidade. A Senhora Maria de Fátima confia nesta crença e diz que ao receber a bênção da unção, ao menos as enfermidades do coração serão curadas. Então a sua fé é de que ao receber a bênção da unção, as enfermidades serão curadas. Pelo menos é do coração. Há também quem venha pela primeira vez e que promete ser assídua a esta celebração. Primeira vez que eu venho, mas gostei muito e se Deus quiser, um ano que entre, estou aqui de novo. Muita saúde! Muita saúde! Legenda Adriana Zanotto